Rua do Zoo 64 Rua do Zoo 64 Olá, o meu nome é Lucy E vivo na Rua do Zoo nº 64 E tenho vizinhos muito especiais Olhem! Este vem do deserto Este salta bem alto E este é o mais redondo Isso é certo Rua do Zoo 64 Este muda de cor Este faz do calor E os macacos São os mais engraçados Rua do Zoo 64 Uns são simpáticos Outros medonhos Mas uma coisa certa Preenchem os meus sonhos Rua do Zoo 64 Uns são amigos Outros aos riscos Com picos, caracóis, polpinhos e escamados O elefante é o maior E a borboleta pequenina E no fim está a mais alta A girafa jorgina Rua do Zoo 64 Rua do Zoo 64 Lucy, está na hora de ir para a cama Está bem, mãe Está bem, mãe Rua ,Rua do Zoo Obrigado.